Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Leno e o assunto agora é Gabigol no Flamengo. Fica ou não fica? Joga ou não joga? Gabigol está em baixa neste ano no Flamengo. Não está conseguindo fazer gol, não está conseguindo jogar bem. Pediu 50% de aumento e comentaristas criticaram porque não está jogando e está querendo 50% de aumento. Possivelmente até final do ano ele vai sair do Flamengo. Os números e as análises do jogador Rubro Negro, para qual time seria a melhor opção para Gabigol? Tudo no debate esportivo. Créditos ao ESPN Brasil. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Daqui a pouco o assunto é Gabigol. Marcos Brás falou ontem no Maracanã depois do jogo sobre Gabigol. Eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo. E aí ficaria numa situação difícil, por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo? Ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos ares, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o sétimo jogo para que eles possam exercer o trabalho deles de ir no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Se não, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem aqui. Sabe que essa declaração aí do Marcos Brás, de uma forma mais leve, não tão agressiva, mas me lembrou um pouco a Leila falando do Dudu. Te lembrou também? Sim. Assim, não foram as palavras usadas pelo Marcos Brás nem pela Leila, mas o sentido é, quer ir embora? Pode ir. Para mim foi isso. A Leila foi mais agressiva. Sim, a Leila foi. O Brás ainda foi mais gentil, mas conta mais com o jogador. É que o Dudu... Mas o Marcos Brás foi assim, ah, empresário, não está satisfeito? Quer ir? Pode ir. É que a situação do Dudu já estava apalavrado, né? Os clubes entraram em um acordo porque o jogador queria ir embora. Agora sim, Abel, ele não está errado. Ninguém é maior que o Flamengo. Não, não, eu não falei que está errado, não. Estou dizendo que me lembrou a Leila. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém é maior que a instituição, Gabriel. Ele tem uma história muito bonita com o Flamengo. De títulos, decisões. Alguns anos aí, depois que ele volta da Europa, a forma como ele se encaixou ao Flamengo, a identificação com a torcida, com torcedores mirins, é espetacular. Só que ninguém é maior do que a instituição. Temporada passada do Gabi foi horrorosa. Assim como toda do Flamengo. Está arrumando mais dor de cabeça do que... Exato. É veste camisa do Corinthians, é problema no doping, não joga nada. Ah, e quando tinha reclamação no banco de reservas porque ia para o banco, aquela questão toda que a gente já conhece. Se ele estivesse rendendo no mesmo nível que estava rendendo, ia ser mais difícil para o Flamengo fazer essa transição para a diretoria. Agora, ele é um cara que... O que ganhou a diretoria com a chegada do Tite é que também não quer contar com ele. Isso está claro, é isso que eu falava no bloco antes da gente ter aquele intervalo. É um Flamengo que, mesmo com desfalques, o Gabi não é segunda nem terceira opção. Ele é uma das últimas opções do Tite. Ah, mas ele não está bem fisicamente, ele está sem ritmo, ele vai ganhar ritmo jogando. Não é possível, a gente entende que ele não tem por fora. Vamos lembrar que ele já vinha perdendo espaço antes de o Tite chegar. Exato. Um Sampaoli... É, ele só foi perdendo mais, né? E aí está claro, assim, o time está funcionando. Ele já não é mais protagonista, ele já não é mais o cara essencial e o principal do... Não. Ele é só mais um que está hoje no elenco do Flamengo. Pensando na parte coletiva e competitiva. Ganhando muito bem. Como merece. Por merecimento. Então, o Braz, ele fez... Mas não está respondendo, né? Ele fez muito bem. Não, porque vocês querem ir embora? Vocês estão com cinco jogos, tá? Então, a gente vai ter ali um período de janela. Se você conseguir uma proposta, porque alguém tem que pagar para o Gabi sair agora. Senão, ele sai em dezembro livre. Olha, dá uma olhada nessa tela, Natália, em cima do que a gente estava dizendo aí. Vamos ver os números do Gabigol com os últimos técnicos. Não agrada ao Tite? É o título. Gabi com os últimos técnicos do Flamengo. Paulo Souza em 2022. Jogos como titular? 29. Então, uma porcentagem alta. 16 gols, duas assistências. Dorival Júnior. O Gabigol ainda estava bem ali em 2022. Jogando junto com o Pedro, né? Sim. 34 jogos. Foi a última boa temporada, viu? 82% como titular. Mas ele potencializou muito. Muito. Ajudou o Pedro a ir para a Copa do Mundo, o Gabigol. Foi isso. Jogou bola. Ainda estava jogando bola o Gabigol aí. Numa posição diferente, mas estava. 13 gols, 3 assistências. Vitor Pereira. 17 jogos como titular. 9 gols, 1 assistência. 88% dos jogos como titular. Sampaoli. 30. 93% como titular. 10 gols e 3 assistências com o Tite aí, amigo. A diferença é grande realmente com o Tite. Mas eu lembro que com o Sampaoli, ele já precisava perder espaço. E o número de jogos é um número alto. Jogou com quase todo mundo. Só que jogou mal. Ele foi um jogador que foi piorando ao longo dos anos. E começou a ser muito mais notícia pelo que ele fazia fora de campo do que dentro de campo. Isso é ruim para qualquer jogador. Você ficar sendo destaque e notícia pelo que você faz fora. E não pelo que você faz em campo. Pelos gols que você faz. Pelas marcas que você tem. Pelas atuações que você tem. Agora, tem uma situação aí que, primeiro, o que está muito claro e o Tite, obviamente, concordou com isso. É uma determinação da diretoria não relacionar o Gabriel. Talvez o Tite iria relacionar. Iria levar para o banco. Não sei se usaria ou não, mas iria relacionar. Diretoria, depois da entrevista do empresário, dizendo que, olha, está pensando em sair. Se completar sete jogos, não pode sair. Ele tem cinco. Se ele fosse utilizado ontem, seria o sexto. O que você achou da fala do Marcos Braz? Então, eu acho que o Marcos Braz, em um primeiro momento, está dando um gelo no Gabriel. Dando um gelo assim, olha. Ele tem mais seis meses de contrato. Você quer sair? Venha com uma proposta, como falou bem a Nath. Se não é venha a proposta, vai ficar aí. Vai ficar aí. Mas se ele vai ficar seis meses com o jogador pagando um salário alto como ele tem, para simplesmente ele treinar e não ser relacionado, acho que mais cedo ou mais tarde, se não aparecer nada, ele vai ser relacionado. Eu acho que o Flamengo não vai ficar de julho até dezembro com um jogador que está lá e não é relacionado nunca. Mas com essa bolinha que ele está jogando, que ele não está jogando, ele vai ficar assim. Quinta, sexta opção. Isso joga contra ele. É o que a Natália falou. Mas aí que está. Isso também foi fácil para o Flamengo. Fácil. Foi uma situação que o Flamengo conseguiu encontrar uma solução de alguém que está mal. Se a gente estivesse falando de um jogador que estivesse bem, era outro papo. Se fosse o Pedro nessa situação, o Flamengo não iria afastar. Não iria afastar. Porque aí a gente ouviu o treinador falar que pode prejudicar o time, tecnicamente iria prejudicar. Agora estamos falando de um jogador que está na reserva do Flamengo hoje, que é um jogador que é caro, um ídolo do clube, mas que está em baixa. É mais fácil também de afastar. A Natália falou bem, ninguém é maior que o clube. Sim, isso sem dúvida. Mas o Real Madrid, quando achou que está na hora do CR7, tchau? É, sim. Jogou pouco, ganhou pouco no Real Madrid? Sim, mas é outro tipo de paternalismo, é outro tipo de tratamento profissional com atleta. Não, aí é tratamento profissional. Então, tem isso. Agora, é alguém que está em baixa. É mais fácil você mexer com quem está em baixa. Torcida, às vezes, pegando no pé. Quando ele foi importante para voltar como um fato novo, no momento que o time não estava bem, ele foi importante. O Flamengo recebeu, o Tite abraçou, quando ele veio do doping, e ele entrou num jogo que claramente ele foi colocado para criar uma outra situação ali. Era importante para o Flamengo contar com o Gabriel, mesmo o Gabriel jogando pouco. Agora, já não é tão mais importante. O time está ganhando, o time está liderando o campeonato. O Gabriel é reserva. Nesse momento, o Gabriel não precisa jogar ontem, não precisa ir para o Belo Horizonte enfrentar o Atlético, pode ficar mais uma semana esperando. Se não aparecer nada, ele vai ser relacionado. Você vai ficar seis meses com alguém, treinando para não ser relacionado. Ainda mais alguém como o Gabriel, que é um jogador caro para o Flamengo. É, o Bruno Henrique, a gente tem que lembrar, o Bruno Henrique foi cogitado no Palmeiras. E é assim, por isso que eu falo de quando você quer que o jogador esteja no seu grupo, no seu elenco. O que o Flamengo fez? Renovou o contrato. O senhor ali renovou o contrato dentro daquilo que se esperava para manter o jogador. O Flamengo ofereceu um tipo de contrato para o Gabi que ele entende que não é para ele. Ele merece mais. E o Flamengo entende que é aquilo que ele merece pelo que ele está produzindo. Acho que até foi demais. Peraí, peraí, peraí. 50% de aumento? Acho que até foi a mais. Ele não está produzindo nada? É ótimo. Mas eu acho que ele queria um tempo de contrato. Ele queria um tempo de contrato maior. Tempo de contrato é outra coisa, mas estou falando 50% de aumento? Mas ele entende... Empresa que faz isso. O cara caiu rendimento e ganha aumento? Mas ele entende que merece mais, que ele merece mais tempo de contrato. Direito dele. Claro. Direito dele. Assim como é direito do Flamengo falar, a gente agradece pelos serviços prestados, mas você está fora dos nossos planos. E eu entendo perfeitamente. O Prato citou o Real Madrid. O Real Madrid é um dos principais times que faz transição, né? De renovação de elenco. Ah, mas o Benzema tinha sido o melhor do mundo. Eleito o melhor do mundo. Ele ia dizer, eu quero sair. Então tá. Então obrigado pelo serviço prestado. Você quer sair, não quer estar aqui. Vai embora. Mas o Real Madrid não tem o batalhismo aqui no Brasil. É diferente. É, então. É no Brasil. O problema está no Brasil. Ah, sim. Não, eu concordo com você. Mas é que o Gabriel agora não é interessante. Mas já foi em outro momento. Já. Contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Era interessante contar com o Gabriel e levá-lo para o Maracanã. Mesmo sem treinar com o grupo, no horário que o grupo treinava. Mas não é só o Real Madrid. Até o Messi histórico, monstruoso no Barcelona. O Barcelona também teve outros erros, outras coisas. Chegou uma hora, o Messi vai embora. Desapega. O Liverpool, qual que era o ataque monstruoso? Salah, Firmino e Sané. Não era isso? Isso. Mané. Mané, desculpa. Cadê o Firmino? Cadê o Mané? Não. Vão ficar eternamente no clube? Não. O Gabigol não vai ficar eternamente. Exato. Ele é jovem. Pode até brilhar em outro clube. Claro. Poderia até continuar brilhando no Flamengo. Mas não é o que está todo mundo vendo. E hoje o rompimento dessa relação é a coisa mais natural para todas as partes. Acho que não faz sentido para ninguém ali essa continuidade. Sobretudo para o Flamengo. Por isso até eu acho que eu discordo da proposta do Flamengo. Ainda que tenha sido só um ano, mas um aumento salarial de 50% de um cara que hoje tecnicamente reserva... Ela vai ter 3 milhões para ficar no banco, rapaz. Então, para mim não faz sentido. E assim, não duvido que o Gabigol possa dar volta por cima, ser protagonista em outro clube. Acho que ainda tem 27 anos, tem uma carreira longa pela frente. Mas hoje, dentro do que é o Flamengo, a gente vai falar do Tite, desde que chegou e perdeu espaço. Mas, sinceramente, eu não vejo relação do Tite em si. Ele está no banco porque hoje há outras opções... E a gente joga melhor que ele. Exato. Tanto que a gente está falando de um elenco completamente impactado pela Copa América e por lesões e ele não é titular. E acho que não é questionável a decisão dele não ser titular. Porque o campo está mostrando que de fato não é. Então, hoje faz muito sentido esse rompimento. E para mim a postura do Flamengo, não da proposta de renovação, que é esse eu discordo. Mas de colocar ele no mercado é o que faz sentido mesmo em relação ao momento dele. Acho que é até melhor que a saída seja agora. Melhor até do que ficar esperando e ficar nessa situação. Eu não sei vocês, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Gabigol pode dar a volta por cima na carreira dele. Porque ele tem idade, ele tem físico. Se ele quiser, acho que no Flamengo, desgaste é total ali entre as duas partes. O Gabigol para o Flamengo, do Flamengo para o Gabigol. Mas em outro clube, repito, eu não tenho dúvida. O Gabigol pode retomar e pode brilhar. Na minha opinião, se ele quiser. Ele é jovem, ele tem físico para isso, se ele quiser. Agora eu tenho uma dúvida. Qual seria o melhor lugar para ele? Para você, Donque. Dos que estão sendo cogitados ou que já mostraram algum interesse. Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras. Esses quatro, né? É. Basicamente? Que se tornou público, sim. Para ele, individualmente, pensando na perspectiva dele, com certeza o Palmeiras que você pega um time já totalmente estabelecido. Mas eu já falei isso, eu não sei se para o Palmeiras é uma boa, considerando o perfil como é montado esse time. Lógico que o Palmeiras tem estrelas, mas que muito que foram moldadas ali dentro e alcançaram esse posto. De repente um jogador do tamanho do Gabigol, com todo o pacote que vem. Eu acho que é um cara que pode acabar sendo um risco dentro dessa questão de como o Palmeiras tem todo o seu planejamento. Muito mais pensando no fora de campo do que dentro de campo. Para ele seria excelente. Então, Donque, mas você não acha que, por exemplo, em outro ambiente, como é o ambiente do Palmeiras, que parece ser um ambiente muito profissional em relação ao futebol brasileiro, principalmente? Se ele não se moldar, ele está fora. Eu acho que isso seria, no caso do Gabriel, se ele acertasse com o Palmeiras, algo que ele já seria, não é que ele seria pego de surpresa, já seria avisado antes. Aqui é assim, aqui é assado. Se fizer isso, você está fora. Se fizer isso, você não joga. Porque eu acho que outros também se adequaram ao ambiente do Palmeiras, porque senão o Palmeiras não segura. Não tem meio termo no Palmeiras. E talvez... Ou joga ou não joga, amigo. E talvez seja essa a ponderação para que o Palmeiras vá firme agora para investir uma grana, porque tem que investir para tirar ele agora. Para tirar agora, sim. Então, aí ele olha e fala assim, Abel, e aí, o que você pensa? Você acha que o jogador aqui pode acrescentar agora? Ou a gente espera até dezembro que a gente não ponha o dinheiro só na questão do salário? Tem uma série de questões aí para entender. Eu concordo. É isso. O Palmeiras não ficaria refém do Gabigol, mas tem o risco de não dar certo. E o risco de não dar certo, de repente, é um contrato longo, com salário alto, com pagamento de um valor ao Flamengo. Então, tem esse risco. Em relação à operação, não ser tão bem sucedido e o Paulo... O risco é maior do que no Cruzeiro, por exemplo. No Cruzeiro, sim. No Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, nesse atual momento de se firmar, e aí você tira um cara do tamanho do Gabigol no Flamengo, onde ele teria mais espaço. Lógico, o Cruzeiro não está hoje no patamar de brigar por conquistas que o Palmeiras. Mas ele está tentando se colocar nessa condição. Então, talvez ali poderia ser mais interessante para o jogador e para o clube. Na questão do Palmeiras, eu vejo muito mais interessante para o Gabigol, mas um certo risco para o clube. O Palmeiras já tem um tempo que o torcedor está querendo um atacante atacante, né? Quanto tempo que se fala de um Palmeiras... Qual foi o último grande atacante que o Palmeiras teve? Acho que vão soprar aí no seu ouvido. Um cara que realmente era o cara do gol. Luiz Adriano. Isso faz quanto tempo? O Luiz Adriano depois também começou a cair de produção boa. Mas no começo foi muito bom. Sim. Ajudou muito. Mas o Palmeiras ganhou sem esses jogadores. Sim. O Palmeiras tem a favor dele o seguinte, ele tem uma carterada que assim, ganhei esse, ganhei esse, ganhei esse, ganhei esse. Ah, mas não tinha estrela. Mas ganhei isso, 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 isso. Não precisa. Mas ganhou, ficou para trás. O Palmeiras quer continuar ganhando. Sim, exato. Está ganhando. E a competição está cada vez mais acirrada. Sim. Porque o Flamengo investe muito, o Cruzeiro está investindo, o Botafogo está crescendo. E o Palmeiras quer continuar ganhando. Então, se ele tiver um atacante do nível do Gabigol ou outros, vai ajudar. Não é que o Flávio Lopes também não pode ajudar o Palmeiras. Tem uma coisa que o Palmeiras não é nesse momento, é acomodado. Uma coisa é, às vezes, o torcedor que não gosta desse jogador, daquele jogador, daquela opção. Então, agora, eu não vejo acomodação no Palmeiras. Não é que, assim, a gente ganhou 200 títulos em três anos, então está bom. Vai todo mundo ficar de barriga cheia aqui, braço cruzado. Não, o Palmeiras continua ganhando, continua competindo. Se já ganhou sem um atacante assim, imagina que faz gol. Se fosse por exclusão, eu citei quatro times, começando de baixo para cima. O que mais me surpreenderia seria o Santos. O cara que está acostumado a lutar por títulos. Que, obviamente, como qualquer jogador, sonha em seleção brasileira. Vai disputar a segunda divisão? Eu acho difícil, acho complicado. A única coisa a favor do Santos é o laço afetivo, começou lá, só e mais nada. Corinthians, para mim, seria o segundo que eu cortaria pela bagunça administrativa. Agora, do lado bom do Corinthians, é uma torcida gigante. Ele já mostrou que tem uma vontade. E para um clube que está embaixo, uma diretoria embaixo, ele é um fato novo muito interessante. E ele quer idolatria? Mas é perigoso, porque o time desorganizado, diretoria é uma bagunça, vai cair tudo nas costas dele em cada derrota. É o risco maior até do que eu falei do Palmeiras, acho que é bem maior. Os grandes ídolos, jogadores de nome foram todos embora. A cartada é boa, para quem está embaixo, a cartada é boa, Abel. Porque, primeiro, que você divide a atenção. Você gosta, você acha interessante para o Gabigol? Não, acho que é interessante para quem contrata, nesse caso. Ah, não, para o Corinthians é ótimo. É uma cartada excelente. Se fosse eu, o Gabigol, eu pensaria em Palmeiras e Cruzeiro. Um jogador extremamente midiático, entre outras coisas, tem uma grande repercussão. Quem está embaixo, às vezes um presidente embaixo, um diretor embaixo, uma diretora embaixo... Peraí, mas aí ele é bom para qualquer um, Pratis. Para o Santos, se o Santos contrata o Gabigol agora, é excelente. Corinthians é maravilhoso. Cruzeiro, espetacular. E o Palmeiras também. Mas sempre deixando o Palmeiras, talvez seja o que menos precise. Ele quer ser um jogador... É o time pronto. Mas qual é a característica do Gab? É essa questão da idolatria. A grande estrela de um elenco. Tem carisma. Isso no Palmeiras, talvez ele não tenha tanto. Ali é muito coletivo. É muito funcionamento coletivo. Óbvio que é um time que já está organizado. Mas se ele entra no esquema coletivo, como ele fez... Ele vai brilhar. O que ele fez com o Dorival em 2022 em relação ao Pedro e ao time? É, mas o Abel não é o Dorival. É o que ele tem que fazer se ele for para o Palmeiras. Mas o Abel não é o Dorival. Aqui, a sua função vai ser essa. O Abel vai falar para ele. Como o Dorival falou para ele, não foi? Ele não se, entre aspas, se sacrificou. Saiu da posição que ele gosta mais para ajudar o time, para ajudar o Pedro. E o Flamengo ganhou o Libertadores. E depois, o que ele fez? Não quero mais jogar nessa posição. Isso é verdade. Mas no Palmeiras, se ele for, não vai ter isso. Exato. Então, tem um cara lá que é o grande nome dessa equipe. A gente está falando de uma equipe que é muito coletiva, que é o Palmeiras. Mais tarde vai enfrentar o Corinthians. Quem é o grande nome dessa equipe do Palmeiras nos últimos anos? Abel Ferreira. Então, está aí as análises do Gabigol. Qual o melhor time seria para ele no momento? Se é o Santos, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. Até o Grêmio tem interesse no Gabigol. Qual seria a opção? Mas fica o mistério. Para onde vai o Gabigol? Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.